Três minutos aí, depois eu dou mais um. Senhor presidente, senhores deputados, a população que nos acompanha, apenas para lembrar o caso São Paulo sempre do massacre contra os servidores, mas eu venho falar justamente de um herói brasileiro que foi imolado e executado dentro da sua casa e sua família, a minha filha ameaçada, inclusive a filha ameaçada de estupro, que foi o cabo Raimundo Nonato de Oliveira Souza, lá no município de Paraupebas, no Pará. Por volta das 23 horas na segunda-feira, quatro fascínoras, quatro demônios, entraram na sua casa. E no momento em que constataram, porque tinha peças da farda dele na sala da sua casa, passaram a torturá-lo na frente da família, exigiram a sua arma, ele entregou a arma, passaram a esfaqueá-lo, a cortar as suas pernas, balearam por quatro vezes o cabo Raimundo, 23 anos de corporação na Polícia Militar, no Pará, ele ainda tentou fugir por uma janela, tentaram estuprar a sua filha e ele acabou morrendo ao tentar o seu socorro, com múltiplos ferimentos e quatro balaços no corpo. Ninguém vai falar nisso porque é um cabo da polícia, já virou, já não é mais notícia a execução de policiais. Mas nós precisamos falar, como o Tenente Ocada foi baleado com um tiro na cabeça, por ser policial em São Paulo, e vem um monte de hipócrita ainda dizer, olha, precisamos conter a violência policial. Nós precisamos sim, conter a violência desses malditos. Como aqui nós somos omissos para legislar leis mais fortes, vai partindo todo mundo para a lei do cão. Então eu digo a todos os policiais brasileiros, policiais civis, militares, federais, policiais rodoviários federais, guardas municipais, redobrem a munição e a cautela. E na dúvida, senta o prego nesses caras. Se tiver que ficar viúvo, que fique a mulher do bandido. Se tiver que chorar, que chore a mãe do bandido. Da cadeia você pode sair. Do cemitério, dizem que sai, mas nunca ninguém comprovou. Então na hora que a sua família for entrar em risco, for colocar a sua vida em risco, senta a bala nesses malditos. Já que a lei não se presta a nada. Já que nós somos covardes e não queremos legislar aqui. Já que o governo está apodrecido por criminosos mandando no governo cometendo crimes tais quais esses bárbaros. Se é que é para ir para a lei do cão, preserve sua vida e preserve a sua família policial. Tchau. Tchau.